Os primeiros testes iniciaram na metade do mês de junho. Até agora, já foram analisadas mais de 700 amostras no laboratório montado no espaço do Hospital Veterinário da Universidade Federal Fronteira Sul, do campus de Realeza. A capacidade de processamento por aqui é de até 100 amostras diárias. A iniciativa surgiu através de um trabalho da Comissão de Enfrentamento à Pandemia da Universidade. Essa comissão existe tanto a nível geral da universidade, integrando o seis campos, quanto a nível local. Então, a nível local, nós definimos algumas ações que a universidade poderia desenvolver para o enfrentamento à pandemia. Mas a criação do laboratório só foi possível através de parcerias com a Prefeitura de Realeza, que entrou com materiais para análises, e com o Rotary, que doou este equipamento chamado de termocicladora PCR. Nós só conseguimos fazer isso com a colaboração de toda a nossa sociedade. Vários empresários locais, rotarianos que fizeram doações, num montante que nós tínhamos que chegar de aproximadamente 50 mil para comprar esse equipamento. A segunda termocicladora foi cedida pela Universidade Federal do Paraná, em regime de comodato. O laboratório já foi habilitado pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado do Paraná, e integra o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Todo o resultado produzido neste laboratório faz parte dos dados estaduais e nacionais de gerenciamento da pandemia. Hoje, são analisadas em realeza apenas amostras coletadas pelo município. Mas essa realidade deve mudar através de outra parceria. A Universidade já tem um acordo com a Associação Regional de Saúde do Sudoeste. Nos próximos dias, o trabalho poderá ser feito a outros municípios. Pretendemos atender a outros municípios, à medida que as atividades com a Associação Regional de Saúde se concretizem adequadamente. Então, isso está no planejamento do laboratório também. Obrigado por assistir.